Olá pessoal, sou professora Nancy Valente do curso de arquitetura e urbanismo. Estou passando aqui para convidá-los a conhecer a disciplina Conservação e Restauro, Obras de Arte e Bens Integrados. É uma disciplina bastante dinâmica, com muita parte prática, que nos traz noções importantes da preservação e da conservação do nosso patrimônio cultural. E essa disciplina é dividida em dois momentos importantes. O primeiro momento, que nós chamamos de cadastramento, é quando nos inteiramos, quando conhecemos em profundidade o nosso bem. E no segundo momento, uma vez já feito o nosso diagnóstico, a gente trabalha com ações de intervenção sobre esse bem. E essas ações de intervenção, é quando a gente põe a mão na massa, elas são trabalhadas sobre ensaios dentro do nosso laboratório de conservação e restauração. Então, ela é uma disciplina dinâmica, é uma disciplina bem gostosa, descontraída, mas bem instrutiva também. Eu acho que vocês vão gostar dessa disciplina e eu aguardo por vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto